Oi, amores! Tudo bem com vocês? Meninas e meninos, hoje eu vim trazer para vocês mais quatro dicas de livros hot e apimentados. Eu li três desses quatro. Eu posso dizer para vocês, é muito bom e muito hot. Vamos conferir? 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 O link dos livros está logo na descrição abaixo. Beijos! Mua!